...e ver se a gente encontra um gatinho por aí... ...que tem muitos gatinhos, tá? Então, vamos comigo agora, fazer um tutorial de como conquistar um gato! Mas tem que ser muito gato, né? Porque não podemos dar mole pra todos aí! Não mesmo! A gente tem que ser, ó... ...ousada! Depois, vamos ensinar a vocês como fazer um trabalho de verdade... ...pra começar, três barras de chocolate, que não são suas! Depois, a gente dá uma pausa, né, pra aquela neta de fofota, entender como que anda a vida! Falar sobre os gatinhos da faculdade... ...depois a gente se ilude, procurando, né, achando que toda mensagem que chegar aqui é do boi, mas não é? Né? Daria, a gente vai ler o trabalho... ...e daí a gente fala... Calma aí, deixa eu lembrar qual foi o erro do negócio que eu falei aqui... ...você lembra da palavra? ...que eu enganquei? Foi... ...problema? Não... ...glo...global! Ah, é? Porque é global! ...global! E é isso, gente! Olha... ...segundo a pessoa que está em pulmão, a Fran... ...eu já vi uma ótima emoção! É verdade! Desde que você, né? Eu gostou! Afinal, eu sou uma pessoa muito espontânea ou será que não? Será que isso tudo foi gravado antes? Onde? O que é isso, gente? Alguma coisa a dizer, Yasmin? Ela sempre que não é elegante, gente... ...eu tenho algo que diz assim... ...eu amo chocolate, tchau! Tchau, tchau!